Dom Ivanildo Almeida completou nove meses à frente da diocese de Cametá, no Pará. Dom Ivanildo ressaltou os trabalhos pastorais nessa região. Nossa cordial saudação a todos, a todas que nos assistem pela Rede Vida, de televisão. Fez agora, dia 8 passado, nove meses que eu estou em Cametá. Então, tem me surpreendido a nossa convivência, porque a gente vai descobrindo como verdadeiramente os pilares daquela comunidade diocesana estão montados. Então, eu estou em uma diocese que tem realmente e está edificada pastoralmente, a seu modo. Então, Cametá, ela vive a sua vida pastoral trabalhando aquelas pastorais que mais se identificam com o povo. Nós não podemos implantar todas as pastorais, mas nós temos uma pastoral familiar que é linda, que está presente. Temos a pastoral carcerária muito preocupada com esses nossos irmãos que estão vivendo nesse momento essa realidade. Assim como nós temos uma preocupação com a juventude. A nossa pastoral da juventude tem dado os sinais muito positivos. E a gente sente a alegria daquele jovem, apesar de estarmos naquela região muito especial do Brasil. Estar no norte do Brasil é sempre um desafio. E a gente sente a alegria daquele jovem.